A gente está encerrando a visita aqui agora na estação do Vilarim. A gente falou com vários usuários, vários clientes do transporte público, conversamos com pessoas que trabalham no local, o pessoal da BH Trans está aqui presente, o pessoal das empresas, enfim, pegamos várias visões acerca do transporte coletivo. A percepção geral é que houve sim alguma melhoria, mas ainda pode melhorar mais. Os ônibus, algumas linhas estavam saindo rigorosamente de 5 em 5 minutos, os usuários se organizam em filas, algumas filas podiam estar melhor sendo monitoradas, mas enfim, tudo isso aí são coisas para a gente trazer de fato orientações, diretrizes para melhorar o transporte coletivo em Belo Horizonte. As empresas de ônibus, a partir do último dia 26, têm que atingir aproximadamente 22 mil viagens por dia e é essa a grande questão. Nós na Câmara Municipal, na nossa Comissão de Transporte e Sistema Viário, estamos aqui para fiscalizar e acompanhar se a destinação desse subsídio está sendo feita da melhor forma. Então é isso aí e a gente continua seguindo em frente, acompanhando cada passo do transporte público em BH. Valeu, pessoal!